Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Mária. A origem das sete versões sombrias do Batman lá do Nerds. Ah, o está. Bora ver esse negócio aí. Opa, vamos lá. Noites de Trevas Metal é uma saga da DC que afetou bastante coisa nos quadrinhos da editora. E além de trazer novos conceitos e conflitos, as HQs trouxeram novos personagens que já surgiram amados pelos leitores. Show, show. Vindos do multiverso sombrio, foram trazidos sete Batman do Mal. Versões obscuras do Homem-Morcego, mesclados com outros grandes personagens dos quadrinhos. Então a lista de hoje é pra falar sobre a origem das sete versões sombrias do Batman. Opa, aí sim. Todos os personagens foram criados em 2017, mas o primeiro que ganhou uma história de origem foi o Morte Vermelha. Uma mescla do Batman com o Flash, vindo do multiverso sombrio, mais precisamente da Terra, menos 52. O Batman sempre lutou contra o crime ao lado do Robin, mas com o tempo, vários Robins acabaram perdendo suas vidas em combate. E a cada morte, o Batman perdia um pouco mais da sua sanidade. Até o momento quando ele perde toda a Bat-Família e perde completamente o controle. Então o Homem-Morcego começa a usar métodos extremos pra combater o crime. Por isso, ele decidiu ir atrás do Flash pra conseguir seus poderes através da força de aceleração. E assim, ele poderia vigiar toda a cidade de forma mais rápida. Claro que o Flash se recusa a entregar seus poderes. Então com isso, o Batman começa a caçá-lo. Usando as armas... Soco de qualquer um, na verdade, tá ligado? Mano, o Homem mais rápido do mundo, às vezes, acaba sendo mais lento nesse caso, né? Não raciocina, pelo visto, né? Armas da galeria de vilões, o Homem... Roteiro, roteiro, exatamente. É igual botar Batman vs Superman. Todo mundo sabe que o Superman ia dar uma porrada nele, se bem que tem um fator kriptonita também. Aí sim, ok, né? Mas ok. Aí dá até pra entender a fraqueza óbvia do Superman, tá ligado? Que qualquer um poderia usar e matar o Superman a hora que quisesse. Mas o roteiro eu não vejo, porque, né? O Superman tem que continuar vivo. Mas agora Flash, meu irmão, qual é, mano? Tá ligado? O morcego captura o Flash e o prende a um Batmóvel modificado. E acelerando, a partir da energia da força de aceleração gerada pelo Flash, O veículo alcança a velocidade extrema, tão extrema que funde o corpo do Batman com o do Flash, deixando a mente do velocista presa no corpo de Bruce, gerando assim uma versão sombria do Homem-Morcego, agora com poderes de super velocidade, batizado de Morte Vermelha. O segundo a surgir nas histórias veio da Terra Menos 44. O Bane dessa realidade invadiu a Batcaverna com um grupo de vilões e matou brutalmente o Alfred, a figura paterna de Bruce Wayne. Com isso, o Batman fica devastado e pede ao ciborgue pra que ele o ajude a finalizar um projeto chamado Protocolo Alfred, uma cópia digital da mente do Alfred que ele vinha criando e queria implementá-la numa inteligência artificial pra que o Alfred continuasse vivo de alguma forma. O plano foi realizado, mas depois de completo, o Protocolo Alfred começa a se tornar hostil, tentando defender Bruce Wayne a todo custo. E com isso, começa a matar todos os vilões do Homem-Morcego. O ciborgue tenta então destruir a inteligência artificial antes que machucasse mais alguém, mas o Batman percebe que ela só tentava protegê-lo, por isso ele também iria protegê-la. Assim, o Batman se une ao Protocolo Alfred, se tornando um único ser, assumindo um corpo e uma mente cibernética, atacando todos que se levantam contra ele, inclusive seus antigos aliados. Caraca, a aparência desse Batman aí ficou da hora, hein, mano? Caraca, mano, olha isso. Imagina, botar isso num filme, mano. Quantos que os caras iam gastar só pra fazer esse figurino aí? Se tornando assim. Se bem que do jeito que você tá hoje, mano, dá até medo de saber como é que eles fariam essa adaptação, né? A máquina assassina. O terceiro a surgir nos quadrinhos da saga metal veio da Terra Menos 32. Na noite em que Thomas e Martha Wayne foram assassinados no beco do crime em Gotham, o pequeno Bruce Wayne não sentiu medo. Pelo contrário, o medo foi retirado dele e por esse motivo um anel energético da tropa dos Lanternas Verdes o escolhe. Então, desde criança, Bruce Wayne se torna um Lanterna Verde. Mas sua habilidade não era só superar o medo. Ele tinha muita força de vontade. Tanta que era capaz de superar até mesmo o próprio anel. A vontade do pequeno Bruce de matar Joe Chill, o assassino dos seus pais, era extrema. E assim, ele praticamente quebra o código do anel e tira a limitação de não poder matar. Desse jeito, o pequeno Bruce cresce como um Lanterna Verde assassino que mata criminosos. E até mesmo pessoas que ele considera que o estão atormentando, como é o caso do comissário Gordon. Nesse momento, ele é abordado pela tropa dos Lanternas Verdes e pelos Guardiões do Universo. Mas Bruce é capaz de derrotar a todos com seu anel corrompido pela escuridão. Uma escuridão onde ele não se sente mais sozinho. E a partir dessas sombras, ele lembra das cavernas abaixo da mansão, onde era amedrontado pelos morcegos. E com isso, ele ressurge como Batman, o Destruidor da Luz. Como quarta versão, a Terra-11 é um universo onde os gêneros são invertidos. Então Bruce Wayne não é um homem aqui. É uma mulher chamada Bryce Wayne. E é a Batwoman dessa realidade. Seu amor nesse universo se chamava Sylvester Kyle, que seria o oposto de Selina Kyle. Mas ele foi morto num ataque de meta-humanos. Assim, Bryce perde a confiança contra qualquer um que tenha poderes e passa a caçá-los. Até que um tempo depois, quando a Aquawoman desse mundo surge pra tentar fazer um acordo de paz, Bryce não acredita e inicia um violento combate nas águas. Sempre tem que ter alguma coisa assim que transforma os super-heróis em homens, no caso masculino, em versão feminina, né? Pra saber como é que seria. Ah, como é que seria. Como é que seria o Goku como mulher? Como é que seria o Vegeta como mulher? Com certeza o Vegeta seria uma calva gozosa pra caraca. Mas enfim. Mano, é uma comparação interessante até, tá ligado? Mas agora ver que realmente fizesse na realidade aí, tá ligado? Uma editora, é no mínimo interessante. Bom. Se não tivesse uma foca. Mas o povo de Atlantis ataca e inunda Gotham pra sempre como retaliação. Só que a Batwoman revida e se desenvolve, modificando seu próprio corpo pra que pudesse viver embaixo d'água. E com isso, ela começa a criar seu próprio exército. O exército de água morta pra atacar e submergir o resto do mundo. Se tornando a afogada. As duas próximas versões não são mesclas com heróis e sim com vilões. Mas causados pela perda de algum integrante da Liga da Justiça. Na Terra Menos Doze, Batman e Mulher Maravilha eram amantes. Mas ela tinha acabado de ser morta na considerada Guerra das Guerras. Um combate contra Ares. Ares forjou um capacete que lhe dava ainda mais poderes. Eu tenho que falar. Ares! Pronto. Com isso, matou todos os integrantes da Liga. Sobrando só o Batman agora. Mas nesse combate, o Homem-Morcego consegue tirar esse capacete do vilão. E mesmo correndo o risco de ser corrompido, ele o veste. Como? Mas... Mano. Caraca. O cara é literalmente um deus. O Batman chega lá, me parece que tem seu capacete aqui. PÁ! Como? Mano, é roteiro. Roteiro. É isso. Sim. Para se vingar pela morte da sua amada. E como esperado, Bruce perde o controle. Ele mata Ares. Mas se transforma numa máquina de destruição com os poderes de um deus da guerra. Sendo batizado de... O In... CREITOS. Piedoso. Mas nesse momento, ele descobre que a Mulher Maravilha não tinha morrido. Ela tinha sido nocauteada. E quando desperta e vê o Batman com o capacete de Ares, o enfrenta. Mas esse novo Batman já não tem controle e mata sua amada definitivamente. Na Terra Menos Onze, por algum motivo desconhecido, o Superman surtou, enlouqueceu completamente e se tornou um inimigo. Um vilão que matou todos os heróis da liga. Mas as pessoas ainda esperavam que ele, o melhor de todos, o símbolo da esperança, voltasse ao normal. Mas quando ele matou sua esposa Lois Lane, era sinal que aquele era um caminho sem volta. Mano, não dá pra imaginar a Clark fazendo isso, cara. Foi aí então que o Batman usa uma de suas armas preparadas pra parar o Superman. Ele se injeta com uma toxina criada a partir do DNA do Apocalipse, o único que derrotou e chegou a matar o Superman. Então assim, o Homem de Aço não era páreo pra essa nova forma do Homem-Morcego, que se transforma numa criatura de pura força bruta. O Batman mata o Superman, mas ele próprio se transformou nessa criatura bizarra pra sempre. Uma criatura irracional e incontrolável. Aí, o que adianta? Trocou seis por meia dúzia, tá ligado? Trocou seis por meia dúzia. Se bem que, tipo, ia acontecer do mesmo jeito, tá? O Superman tá aqui, tá matando todo mundo, ele vai destruir a cidade. Ah, ok, então eu sou o Batman. Eu vou fazer o quê? Vou me transformar no Apocalipse. Beleza, matei o Superman. E agora o que eu vou fazer? Vou matar todo mundo e destruir a cidade. Então deixa quieto, pô. Morre só, caramba. Morre, diabo. ... conhecido como O Devastador. E pra finalizar, o líder vindo da Terra-22. O Coringa enlouqueceu mais que o normal e resolveu... Esse daí eu ouço o Peter falando toda hora. O Peter é o nerd, mano. Sempre que ele pode, ele fala do Batman que ri, mano. ... eu aplicar a sua... Na real, ele sempre fala do Batman, principalmente com preparo, tá ligado? ... teoria de que qualquer um que tenha um dia ruim se tornaria insano como ele. Mas ele leva isso a outro nível. O vilão começa a matar famílias, crianças e infecta todos em Gotham com seu gás do riso. Inclusive matando todos os vilões do Batman. Nossa! Claro que o Homem-Morcego vai pra enfrentá-lo. Mas o Coringa consegue capturá-lo e começa a mexer mais ainda com a sua cabeça, matando uma família que andava por um beco bem na sua frente. Deixando uma criança órfã, afetada pela sua toxina também. Mas o Batman não se segura mais e consegue escapar. O herói começa a espancar o vilão como nunca antes. E mesmo assim, o Coringa o provoca mais ainda, como se ele realmente quisesse ser morto. Até que o Batman atravessa seu limite. E ele mata o Coringa quebrando seu pescoço. Mas nesse momento, de dentro do corpo do vilão, uma toxina é liberada. Aquele era seu ataque final. E isso envenena o Homem-Morcego. Aquilo começa a corroer seu corpo e sua mente aos poucos. E alguns dias depois, ele perde completamente sua sanidade. E numa emboscada, ele mata toda a Bat-família. Assim, com eles fora do caminho, o Batman sucumbe completamente e se torna uma nova espécie de Coringa. Ele mata a Liga da Justiça de forma brutal. Inclusive, acabando com o Superman e sua família de forma completamente insana. Esse novo Batman também usou seu filho Damian Wayne para que, a partir dele, criasse uma espécie de mini exército de Robins enlouquecidos a seu comando. E com um sorriso no rosto, ele destrói todo o seu mundo. Se tornando o Batman que ri. Nesse momento, ele é visitado por Barbatos. Uma espécie de deus sombrio que diz que existe uma realidade fora do multiverso sombrio que tinha um Batman que sempre vencia. E ele estava criando um exército para invadir esse mundo. E queria que o Batman que ri como o líder do seu próprio exército de Batman do mal. Os sete personagens são crias do medo, da escuridão, das sombras e dos pesadelos do próprio Batman. Cada um tem um motivo para existir. Um medo que os criou. O medo da perda dos Robins, da perda do Alfred, da perda dos pais, da perda da confiança nos metahumanos, A perda do seu melhor amigo, a perda do amor e a perda da sanidade. As sete versões malignas do Batman foram muito bem recebidas pelos leitores da DC. Mas claro que o Batman que ri foi o mais querido. Uma explicação melhor sobre o multiverso sombrio e sobre noites de trevas metal é história para outro vídeo. Mas enquanto isso, deixa nos comentários qual é o seu Batman sombrio favorito. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais. Valeu gente, esse daí foi o Nerds All Star, tá aí pra vocês, espero que vocês tenham curtido. Eu gostei do vídeo, embora não seja aí, como eu já falei várias vezes, de consumir quadrinhos, consumir coisas assim de leitura, eu sou mais de mídia, né, de ver filme ou série ou algo relacionado àquilo que eu gosto. Batman é um dos heróis que eu gosto pra caraca, tá ligado, mas o meu preferido ali da DC no caso é o Superman. Mas eu gosto também das animações, principalmente das animações do Batman, mas eu só conheço ele e o Superman daí, tá ligado, do Superman no caso a melhor animação que eu já vi foi aquele do Grandes Astros, Superman Grandes Astros. Pra mim esse daí ele fez, ele teve ali o maior feito de força que eu, Alexandre, já vi. Eu não tô dizendo que é o maior feito de força não, tipo eu tô falando do que eu vi, tá ligado, eu sei que ele segurou com uma mão só um peso de, tipo, eu não sei nem dizer aqui quanto de tonelada que esse cara segurou na mão, tá ligado. Então, tipo, foi a eleição mais forte que eu, Alexandre, vi, tá ligado. Agora no caso do Batman aqui, teve o filme, né, do Cavaleiro das Trevas, que pra mim, na minha opinião, também é o melhor, né, o segundo no caso, né, que aparece Coringa, que também é o melhor Coringa. Enfim, então como eu falei, eu sou mais da mídia, assim, por assim dizer, tá ligado. Mas quando eu vejo esse tipo de história, pessoas que, poxa, consomem quadrinho, trazendo mais ou menos como é o universo desses personagens dentro das HQs, eu acho também muito interessante. E esse último, realmente, ouvindo um pouquinho melhor, embora eu falei pra vocês que sempre eu vejo o Peter falando algo ou mencionando algo sobre o Batman que ri, mas eu nunca cheguei a ouvir como eu ouvi agora aqui sobre a história desse personagem. Eu achei ele bem interessante também, bem sombrio, tá ligado, porque, né, né, é uma cria do Coringa, de certa forma, né, Coringa esse que já era pra ter ido de base há muito tempo em qualquer realidade, mas enfim, mas sei lá, né, eu achei bem interessante esse último aí, mas eu também curti aquele do que ele se transformou no Lanterna Verde e Corrompido, tá ligado, achei uma da hora. Todos aí são da hora, todos aí são da hora, mas realmente eu tenho que concordar que esse último aí é o melhor, enfim, é a minha opinião. Vou deixar o link do Nerd All Star aí na descrição do vídeo, tá bom, gente? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários, eu acho que eu já vi outros vídeos desse canal aqui, não é tão pedido, mas se vocês acharem interessante esse vídeo e quiser um outro parecido, deixem nos comentários, tá? É um vídeo que foi patrocinado, inclusive, eu tô aqui na roxinha, tá ligado? Não sei se eu falo o nome que eu tô com medo agora do YouTube, né, enfim. Mas eu tô, inclusive, aqui em live agora com o pessoal, vou deixar esse link aí na descrição. Me segue também, o link da live também que eu faço lá na roxinha tá na descrição também. E é isso. Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu. Tchau, tchau.